Gente, o povo não entende. Tá lá. Eu falei que eu vou demorar meia hora, gente. Vai pedindo um iFood. Você que quer, eu almoço 11 e meia. Vamos tocar esse barco? Vamos. Você vai ajudar, né? Ele quer que eu ajude de todo jeito. Os cinco pontos, Lelinha. Não, Lelinha e Guilherme. Calma, gente. Eu tô muito louco, cara.